Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia de muitos acontecimentos importantes, mas que ainda continua a reverberar, continua a repercutir, o que foi o dia 1º de maio. E é impressionante como essas pessoas da extrema-direita, como eu já comentei com vocês, eles estão achando que o mundo acabou para quem é progressista, para o governo Lula, e sobretudo para a candidatura de Guilherme Boulos, que não fez absolutamente nada de errado, não cometeu nenhum tipo de irregularidade, simplesmente ele estava num evento onde foi citado o nome dele ali de uma forma elogiosa, e aí não está para a gente esconder o sol com a peneira. Houve de fato ali um pedido de voto para Guilherme Boulos. Agora, o que a extrema-direita precisa fazer, ou precisa decidir, é se eles acreditam na justiça ou se eles não acreditam na justiça, porque eles estão dizendo que vão mover uma série de ações junto ao Tribunal Superior Eleitoral, no caso seria o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, enfim, em função das coisas que aconteceram. Mas será que eles têm algum tipo de chance de terem algum tipo de êxito? Enfim, não adianta só reclamar, eles têm que aprender a entrar em juízo, a fazerem ali as suas representações, as suas ações judiciais, e ver o que a justiça eleitoral decide, porque o resto é só espuma. Agora, para eles foi um grande alento, porque essa situação toda acabou distraindo um pouco um fato que está correndo silenciosamente, ou seja, o fim, o fechamento dos inquéritos, das investigações que vai encarcerar o principal líder dessas pessoas todas, o inelegível. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas situações que estão ainda reverberando nas redes sociais e também no mundo concreto, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu estou sempre acompanhando aqui a extrema-direita, né? E aí, estou vendo aqui a publicação do senhor Nicolas Ferreira. Ele fez várias aqui, né? Ele está puxando uma hashtag, colocando aqui, hashtag Boulos inelegível, né? E aí, ele comenta isso aqui, né? Ele acha, no mundo paralelo dele, que a candidatura de Guilherme Boulos acabou, né? Lendo o engano, bom, mas que serve para ele ali, para aplacar o coraçãozinho dele, né? Enfim, deixa ali o rapaz, enfim, com essa distração. Aí, ele colocou aqui, acabou de ferrar a candidatura de Boulos. Obrigado, Lula. Não vai acontecer absolutamente nada. Já comentei aqui com vocês, o máximo é uma multa de 5 mil a 25 mil reais. Eu até acho esses valores de multas absolutamente irrisórios. É também uma oportunidade, né? Do Congresso Nacional rever a legislação eleitoral. Mas, dificilmente, eles vão colocar uma legislação eleitoral que seja mais dura, contra quem cometa algum tipo de irregularidade. Porque a extrema-direita, no nosso país, o que eles mais fazem é cometer irregularidades, crimes, patifarias. Quantas e quantas nós já não vimos. E aí, uma diferenciação é muito importante. A Lei 9.504, que é o Código Eleitoral Brasileiro, prevê algumas situações que acontecem já quando a campanha eleitoral oficialmente aconteceu. E aí, nós estamos diante de crimes eleitorais. E de situações que acontecem antes do processo eleitoral. Aí, nós estamos diante de algumas irregularidades. É bem diferente um crime eleitoral de uma irregularidade eleitoral. Nesse momento, uma declaração favorecendo alguém que nem é candidato ainda formalmente às eleições, pode ser caracterizada ali como uma infração. Um ato mais próximo de um deslize administrativo do que um crime eleitoral. Bom, o presidente atual, ele deu essa escorregada, como eu disse pra vocês, o presidente Lula. Mas o inelegível, ele tá rodando o Brasil inteiro fazendo a mesma coisa. Será que essa gente não se enxerga, não? Ou o Bolsonaro tá indo de capital em capital, de grupelho a grupelho, abraçando as pessoas? Ele teve na escola de samba no Rio de Janeiro, só pra lembrar um fato que ficou mais visibilizado, na escola que é patrocinada por um contraventor do Jogo do Bicho. E que tá com uma série de problemas criminais. No entanto, ele teve ali pra lançar a candidatura do Ramagem. Ele teve ali também no ato, fora do período eleitoral também. Então, os deslizes, né, ou as situações, elas estão em cima de uma linha muito tênue. O que deveria fazer o Congresso Nacional é disciplinar essas situações de uma forma mais rígida. Até lá, se isso não for feito, vão ficar ali as pessoas, diante desses acontecimentos muito esporádicos que acontecem por parte do governo, do presidente da república, nas chorumelas, né? Pois bem, então essa aqui é uma situação envolvendo o senhor Nicolas Ferreira. A outra muito vista aqui nas redes de direita é a senhora Bárbara do Te Atualizei. Então ela botou aqui de novo, né? Esse pessoal tá muito preocupado com a candidatura do Boulos, né? Enfim, e aí coloca aqui, o crime usado como discurso político para favorecer um candidato. Abuso de poder político e econômico? E aí, TSE, senhora Bárbara, contrate um advogado, a senhora mesmo, faça uma representação, invoque ali quais são os dispositivos legais que foram feridos, porque é assim que funcionam as coisas, né? Olha, se não tá previsto na legislação uma sanção mais dura nesse período, então não vai acontecer absolutamente nada. Mas enfim, essas pessoas vão continuar com essa bobagem aí pra cima e pra baixo, né? Bom, tem muitas coisas envolvendo o governo Lula de uma forma concreta agora. E uma das situações são os embates, ou uma situação principal, é o embate que ele tá tendo com o Arthur Lira e com o Pacheco. E quanto mais essas situações forem ganhando os debates públicos no nosso país, por incrível que pareça, são situações muito mais positivas do que as anteriores, quando a gente tava aqui discutindo as insanidades permanentes dessa gente toda. Agora essa situação se modificou completamente. Nós estamos diante de discursos e de debates sobre questões concretas. E sobre essas situações, o presidente da república, ele só vai ter algum êxito se ele tiver vindo pras redes sociais, se ele lembrar que ele teve 60 milhões de votos e ele colocar esse capital político pra que as pessoas que estão no seu entorno, estão tentando fazer algum tipo de pressão contra o governo ou tentando arrancar cada vez mais náculos do governo, eles vejam que existe uma força política muito grande do outro lado. Agora, quando a força política passa por essa situação que nós vimos no dia 1º de maio, só quem se dá bem no meio dessa história são os abutres. É a extrema-direita, é o senhor Rogério, é o senhor Rodrigo Pacheco, o senhor Arthur Lira, porque a impressão que se tem é aquela que a extrema-direita eu fiquei querendo o tempo todo emplacar. Que nós temos no Brasil um presidente sem povo. Nós temos um presidente sem capacidade de comunicação, hoje em função das coisas que eu tenho denunciado aqui pra vocês no nosso portal sempre. Porque quem não se comunica, se trumbica, como diria o Chacrinha. E como diria Hegel, a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Se o presidente da república não exercita suas redes sociais para juntar a sociedade, para mobilizar a sociedade, para politizar a sociedade, ora, a gente vai se deparar toda hora com eventos, com poucas pessoas. E aí não adianta ficar reclamando de assessores. O presidente da república, eu gosto de salientar, ele tem uma responsabilidade nessa história. Agora, ele precisa ser conscientizado. Se as pessoas que estão no entorno dele têm medo de falar com ele, aí ficamos nós aqui fazendo esse papel aqui. Presidente, o senhor não está com pessoas que estão alertando para as coisas que estão acontecendo. Então, tente se ligar um pouco mais nas redes sociais naquilo que os canais progressistas estão fazendo, porque nós estamos aqui no combate diário. Enfim. E aí, gente, fazendo aqui um parênteses nessa história, eu fiquei devendo pra vocês uma historinha aqui muito curiosa. O deus dessa extrema direita hoje no Brasil, o senhor Elon Musk, ele desapareceu, não está mais falando com o Brasil. Vocês imaginam só, imagine só. O Elon Musk, de repente, se vê ali companheiro de Silas Malafaia, de Carluxo, de Damares, de Gilson da Sanfona, do Astronauta, do Bolsonaro. Enfim. É barra pesada demais, né? O homem que chegou, a fortuna que ele chegou. Bom, mas aí, ele não é unanimidade nem no campo da extrema direita, como eu comentei aqui com vocês. Eu mostrei pra vocês aqui, é um símbolo da Tesla, que foi divulgado por ele mesmo, tá? Isso aqui está na conta dele, do Twitter dele, ou do X, né? E aí, as pessoas pegaram esse símbolo, e eu fiquei devendo pra vocês mostrar a semelhança, né? Que muita gente está revoltada, né? Do símbolo da Tesla, com o símbolo do antigo Partido Comunista da União Soviética. Então, muitas pessoas já começam a dizer que o senhor Elon Musk não é aquela figura que todo mundo estava pensando que era, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu estou circulando por esses dias aí, até o dia 9 de maio. Então, nós vamos ter nossas aparições aqui diferentes da que eu faço normalmente quando eu estou no Rio de Janeiro. Mas, eu estou sempre aqui com vocês, enfim, sempre lendo os comentários. E vamos seguir em frente, porque somos nós aí que estamos fazendo algum barulho pelos lados aí, por todos os cantos, né? Lembrando que nós estamos no Ibest de novo, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!